Música Para a gente é sempre uma nova emoção, é um desafio novo, uma nova legislatura, uma nova configuração política no país. O governador Cláudio Castro pode contar com total apoio, nós que somos da base do governo, para desenvolver mais e cada vez mais esse estado lindo e maravilhoso que é o estado do Rio de Janeiro. Música